Traga as comidas! Que comida é essa, Chica? Toda preta? Os negros chamam de feijoada, mas a feijão com a espada do porco, que os brancos dizem que é sombra. Experimenta! Tem sabor? Desculpa! Deus me livre de colocar um tiquinho que seja dessas comidas pagãs na minha boca. Faz mal até de olhar.